Quando eu te conheci, meu bem Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus Ter enfim encontrado amor, eu sempre esperei encontrando a dor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia Eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem De graças a Deus Ter enfim encontrado amor Eu sempre esperei encontrando a dor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia 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 Amém